Música Cuidado com essa rica teira Se você vai virar com a tá Cuidado com essa brincadeira Se você vai virar com a tá Mulata vai ficar zangada Se você vai virar com a tá Mulata vai ficar zangada Se você vai virar com a tá Aquela com a tá toda feita de lata Foi a mulata, foi quem fez Aquela cubata toda feita de lata Foi a mulata, foi quem fez Quando chegar o carnaval Ela vai tocar patuque na cubata de lata Quando chegar o carnaval Ela vai tocar patuque na cubata de lata Mulata vai ficar patuque Vai tocar patuque na cubata de lata Quando chegar o carnaval Ela vai tocar patuque na cubata de lata Cuidado com essa brincadeira Cuidado com essa brincadeira Se você vai virar com a tá Cuidado com essa brincadeira Se você vai virar com a tá Mulata vai ficar zangada Se você vai virar com a tá Mulata vai ficar zangada Se você vai virar com a tá Aquela cubata toda feita de lata Foi a mulata, foi quem fez Aquela cubata toda feita de lata Foi a mulata, foi quem fez Quando chegar o carnaval Ela vai tocar patuque na cubata de lata Quando chegar o carnaval Ela vai tocar patuque na cubata de lata Mulata, toca patuque Vai tocar patuque na cubata de lata Quando chegar o carnaval Ela vai tocar patuque na cubata de lata Quando chegar o carnaval Ela vai tocar batuta na cupada de lata Quando chegar o carnaval Ela vai tocar batuta na cupada de lata E quando chegar o carnaval Ela vai ficar para tudo na Cuba do mar Já está ok